A capivara é hospedeira do carrapato estrela que transmite a bactéria da febre maculosa. Só no ano passado, 92 pessoas morreram no país. E para controlar a doença, os pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, têm testado pela primeira vez no Brasil uma vacina que impede que as capivaras se reproduzam. Dereck não é só um pesquisador, é um encantador de capivaras. E a gente logo entende porquê. Elas associam esse som a um alimento que adoram, a cana-de-açúcar. O pesquisador da USP atrai os animais para dentro de um cercado construído por ele na própria universidade, local onde a população de capivaras aumentou dez vezes nos últimos seis anos. Dessa forma, criou uma relação de confiança com os animais, a ponto de examiná-los da maneira mais natural possível, com um pedaço de cana em uma das mãos e o estetoscópio na outra. Para saber o estado do animal, o estado de saúde do animal, precisamos fazer exames. Estamos chocados, estamos doentes, está tudo normal. Só animais normais, saudáveis, podem participar dessa pesquisa. Ele testou uma vacina que impede as capivaras de se reproduzirem. É a primeira vez que um estudo do tipo é feito no Brasil. A vacina foi trazida dos Estados Unidos. Essa vacina, ela funciona como uma... Ela induz o animal a criar anticorpos contra o hormônio principal, que é o GNRH, e com isso nós temos um bloqueio da cascata hormonal que vai levar à produção de hormônios reprodutivos, tanto em macho como em fêmeas. O teste com a vacina é uma tentativa de reduzir as populações de capivaras e assim controlar a proliferação da febre maculosa. A doença infecciosa, que provoca febre elevada, dores intensas no corpo e erupções na pele, matou 92 pessoas no Brasil no ano passado, 41% a mais do que em 2017. A capivara é a hospedeira do carrapato estrela, que transmite a bactéria da febre maculosa. O animal não morre da doença, mas ajuda a proliferá-la. Em áreas urbanas, onde elas viraram invasoras, grandes populações de capivaras, como essa aqui da USP, podem se tornar um problema de saúde pública a partir de um único carrapato infectado. A capivara demora de 10 a 14 dias para adquirir a imunidade depois de picada pelo inseto contaminado. Nesse período, cada novo carrapato que se alimenta do sangue dela também pega a bactéria. Qualquer pessoa que circule na área de carrapatos e capivaras contaminadas fica sob risco de pegar a doença. Por isso que, quanto menor a presença de animais em locais urbanos, maior a chance de evitar a contaminação humana. O resultado da pesquisa é promissor. Todas as capivaras vacinadas pararam de se reproduzir. Até hoje, os resultados são muito indicativos que funcionam bem. Não só virar animal infértil, mas também ela não tem um impacto, faz uma mudança do comportamento dos animais, que é muito importante em capivaras para manter essa integridade do grupo. Uma vez que esses nossos resultados realmente se consolidem como efetivos, acredito que essa seja uma grande alternativa para que a gente possa estar trabalhando com grandes populações de capivaras no Brasil todo.